O que é gravando? Tá gravando... Tá gravando de novo aí Mas tá gravando né? Tá ligado Tá gravando Sim, aí agora fala do rodo agora Do seu cunhado, já vou Falar de rodo agora Robin Quem que o rodo foi pra você esses últimos dias Que tava perto de você Robin, é um cunhado da pele É um cunhado mais do que dar na minha irmã Oxi, queria dar na sua irmã Quando, quando isso? Mas você tá gravando Se você não acordar, a Maria da Penha vai pegá-la Olha a pena aí Então eu tô fazendo a pena A minha irmã, mas eu fiquei de boa Eu fiquei de boa Eu fiquei de boa Eu fiquei de boa Porque ela Ela que procura Ela que procura Ela que procurou né? Meu cunhado não vai curar Olha Eu vou dizer Pra mim Ele é meu irmão É meu cunhado 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 Vou botar, vou botar Sem dúvida Pode botar Já tá um minuto e trinta e poucos segundos Com cartão é mais rápido Com cartão é melhor né? É meu cunhado É meu cunhado É meu cunhado É meu cunhado Acabou Coca-Cola zero É meu cunhado É meu cunhado É meu cunhado É meu cunhado E o Robson E o Robson? Você não fala não hein? É meu cunhado É que louco É Heheheh É multiple É uma estação É muito fundo Tá bom tá bom tá bom Tem mais nada não pra dizer? Aperta no meio agora né Júnior Ei, pra encerrar Vai fazendo uma gracinha pra encerrar Uma gracinha aí pra galera da internet Uma gracinha aí E aí galera, tudo bem? Manda um beijo É, nego, nego, nego Aperta no meio